Alô galera, da Estrela da Terra, essa música, especialmente a todos vocês. Tava tanto estômico quando ela apareceu Os olhos que passiam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Só nos mãos diz que sou cabra da peste Apesar de colher as batatas na terra Pois sou mulher e vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, é amor Eu sou uma luz Ai, é amor Mas é somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz Você só foi eu que você plantou Por isso aqui nos falam que eu sou o sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do nordeste Sabes não existe estou cabrada a pés Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se louco Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor É amor Quando você disse nunca mais Não ligue mais Melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida Saia da minha vida Que aqui era loucura, era absurdo E mais uma vez E mais uma vez você ligou E mais uma vez você ligou Dias depois me procurou Com a voz suave Com a voz suave Quase que fumou E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Deu silêncio peso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor Essa voz Que chega devagar Pra perturbar Pra enlouquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados Essa voz Que chega a derrochar No meu valor Mais ocular Eu me vejo Ganhar asas E voar De repente as coisas Mudam de lugar E quem perdeu Pode ganhar Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso te encontrar Eu sei que eu Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz E ouvindo a voz Desse desconhecido Eu sei que eu Eu sei que eu Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei que eu Eu sei que eu Que eu Não, 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 não É permitido Talvez Se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz Desse desconhecido O seu corpo É uma fonte De desejo Que fascina Com seus beijos Tudo que faz Lembrar você Te vejo Em meu sonho Em um pensamento Não te esqueço Só um momento Este amor Que me faz Sofrer No meio da noite De uma dor Me consome No meio do desespero Eu grito Seu nome Distante Teu amor É uma semente O meu coração É um jardim